Música Larueixo, eixo e mojubá, cobacobá, cobá larueixo, eixo e, larueixo, eixo, diabo é mojubá Eram três horas da tarde, tinha um Cristo crucificado, ele gritava, ele gemia, tinha diabo pra todo lado Chora Maria, chora, chora aos pés da cruz, Deus de verdade não morre, é feito de fogo e luz Os demônios estavam gargalhando, vendo o farsante sangrar, não morre agora bastardo, que o sete reino precisa comemorar Larueixo, eixo, diabo é mojubá, larueixo, a sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, aonde é que eixo mora, eixo mora na encruzilhada Aonde é, aonde é que eixo mora, eixo mora na encruzilhada Larueixo, eixo, diabo é mojubá, saravá banda, saravá quem banda Larueixo, cobacobá, larueixo, eixo, diabo é mojubá Saravá, saravá banda, saravá quem banda Deu meia noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca a rua apareceu Deu meia noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca a rua apareceu É larue, é larue, é larue É mojubá, é mojubá, é mojubá Se ele rodar, dando a sua gargalhada, quem tem fé em tranca a rua é só pedir que ele dá Era meia noite, quando o malvado chegou Era meia noite, quando o malvado chegou Corre e gira, corre e gira, vai chegar a madrugada Salve, eixo, salve, eixo, da sete encruzilhada, larueixo, eixo é mojubá Saravá banda, saravá quem banda Larueixo Soltaram o bode preto, meia noite na calunda Soltaram o bode preto, meia noite na calunda Ele correu os quatro cantos, e foi pará-la na porteira Bebeu, marafo, com tatá, calve Bebeu, marafo, com tatá, calve Larueixo, eixo, de almojubá Saravá banda, saravá quem banda Larueixo, salve o diabo, nada mais